Encontraram aí, abriram sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 25 versículo 19 Segura ela aberta aí Se você quiser voltar uma palha, uma página, uma palha, então estou achando que estou assando milho agora né Na página, no Gênesis 24, se você quiser eu vou fazer algumas abordagens até chegarmos lá em Gênesis 25, 19 Gênesis 24, se você voltar uma página, o versículo de número 1 do capítulo 24 A palavra de Deus nos ensina em todo esse texto e começa no versículo número 1 Que Abraão já era uma pessoa bem idosa, uma pessoa muito velha E ele já tinha aqui perdido Sara, Sara já tinha morrido, Sara já tinha falecido E o filho dele, né, era um rapaz de 40 anos de idade, mas até esse momento ele não tinha uma esposa Então lá no versículo 4, Abraão chama ali o seu servo mais antigo E fala para ele, olha você vai lá na minha parentela e você vai trazer de lá uma esposa para o meu filho E ele deu alguns requisitos, essa esposa quando você chegar diante dela Ela vai estar pegando água e quando ela estiver pegando água e você vai pedir água para ela E depois que você pedir água para ela, essa mulher que você pediu, essa moça que você pediu água para ela Para ela ser esposa do meu filho Isaac, ela vai ter que se oferecer para dar água para os camelos E aí foi combinado, desse jeito com o servo mais antigo Juntou os homens mais 10 camelos e foram para a terra A distância da terra dá mais ou menos 1.600 quilômetros aproximadamente Agora você imagina você andar de camelo 1.600 quilômetros Muito confortável, né? Você desce do camelo, você continua assim ainda, não é? Ou se não, vai dormir e você está nanando Ele andou 1.600 quilômetros aproximadamente O camelo em uma alta velocidade, ele alcança 65 quilômetros por hora Numa marcha normal ele anda 15 quilômetros por hora E eles andavam 6 horas por dia, cerca de 90 dias Aproximadamente, demoraram para fazer esse caminho, cerca de 16 dias 20 dias, ali, não dá para dizer Mas diz que andavam a média de 90 quilômetros por dia Só que o camelo é um animal que tem as suas corcovas A diferença do dromedalho, que o dromedalho só tem uma corcova que aparece Ele tem uma outra que não dá nem para ver, mas ele também tem duas Mas o que aparece no camelo são as suas duas corcovas Que são gorduras, são reservas de alimento, nutrientes Para que ele possa, pode ficar até 8 dias sem comer O rato, ele pode ficar muito mais sem comer Então não adianta trancar o ratinho lá no quarto Falar, ah, você vai ficar aí A hora que você abrir, depois de 8 dias Ele vai pular fora e vai encher a barriga E vai ficar de novo enchendo as paciências Então o camelo Só que em compensação, um camelo adulto Um camelo adulto Ele pode beber De 120 a 200 litros de água Ele pode caminhar 8 dias Depois de 8 dias, ele pode beber 200 litros de água Pois bem, sabendo de todas as informações Caiu na estrada, aqui o servo mais velho de Abraão Abraão E foi para a terra de Naor Andou toda essa quilometragem Chegou lá, achou um poço Ficou parado perto do poço E de repente, quem aparece Versículo de número 16 No capítulo 24 Aparece uma moça E como que era essa moça? Uma moça Ela era muito formosa Que ela era muito bonita na sua aparência Era a virgem A quem nenhum homem havia possuído Nenhum homem tinha tocado ela Essa foi a mulher que apareceu Aí você olha para essa situação E você fala assim Uma mulher formosa Uma mulher bonita Uma mulher nessas condições É uma mulher delicadinha Mas Quando Abraão falou para o seu servo mais velho Vai para lá Ele estava procurando alguém Específico Alguém que Deus iria colocar É por isso que nós precisamos Orar para que Deus coloque sempre Alguém no nosso caminho Que vai ser benção na nossa vida E benção Não é aquele que nos para Mas benção é aquele que nos ajuda A crescer Os problemas do Jesus a crescer O deserto é a escola do Senhor Como diz na palavra Lá, né Entende dessa forma Porque lá no livro de Deuteronômio Capítulo 28 Capítulo 8 Fala do deserto O tempo todo E o deserto É o lugar Onde formou pessoas Para receber uma terra prometida E Deus às vezes No problema Ele está nos forjando Como o fogo Forja ali uma espada De uma forma difícil Mas a espada sai resistente Porque assim o fogo Faz com que ela seja moldada E os problemas nos moldam Pois bem Pois bem Chegou nessa terra E de repente ele pediu Pediu ali Água E ele Recebeu água dela O versículo de número 19 Acabando ela de dar de beber Quer dizer O servo ali Ele pediu água E acabando de dar de beber Ao servo Disse Tirarei água também Para os teus camelos Até que todos bebam Meu irmão Para aqui Olha para mim agora Ela se ofereceu Sem ninguém pedir nada Para dar água Para os camelos Se os camelos Estavam andando Há oito dias Então eles iam beber Mais ou menos Duzentos litros d'água Agora você imagina Você tem um poço Onde você tira De baldinho em baldinho Duzentos litros Por dez camelos Duzentos vezes dez Dois mil litros D'água Tirando no baldinho Quem já teve poço Em casa Além de mim É moleza Tirar água no poço Naquela corda Aí conforme vem batendo A água vem derramando O balde Às vezes chega para o meio Agora imagina Nesse baldinho Você tirar Dois mil litros D'água Essa moça Realmente era Uma mulher de Deus Era uma escolhida Do Senhor E tudo isso Tudo isso É porque Lá atrás O pai do noivo Tinha feito Uma oração A mulher Que fizer isso A jovem Que fizer isso Essa vai ser Esposa Do meu Filho Irmãos A palavra de Deus Diz assim Que aquele que não Trabalha Também não deve Aquele que não trabalha Não deve comer Porque se não Luta para trabalhar Deve minguar De fome Isso eu estou falando Daqueles que tem Condição Mas não trabalha Essa moça Já começou a dizer Para que ela veio Ela veio na vida Dessa família Ela está entrando Nessa família Para fazer a diferença E tirar água Não é fácil É fácil minha irmã Não é Não é fácil E ela foi E deu água Para os camelos Ninguém tinha prometido Nada Mas depois disso Ela já começou A receber presentes Pulseira Pendentes de ouro E de repente O servo Pergunta a ela Onde você mora Tem lugar lá Para mim Para os camelos Ela falou assim Vem aqui Vamos comigo E foi levado Até A casa Aonde A moça Morava Chegou lá Perguntaram a ela Apresentaram para a família Contaram toda essa história E falou para ela assim Vamos Porque teu marido Te esperando Imagina só Ei Presta atenção Imagina só Você sendo escolhida Você jovem Sendo escolhida Para casar com um marido Que você nunca viu Dá certo Ela foi assim Chegou E no versículo 17 Do capítulo 24 20 67 Do capítulo 24 Isaac Recebeu ela E conduziu Até a tenda De Sara Sua mãe E tomou Rebeca E essa Lhe foi por mulher Irmãos Ela se entregou Ao marido Para o marido Eu vou olhar Para o lado agora De Isaac Foi um presente De Deus Uma mulher escolhida Uma mulher Preparada Pelo Senhor Você entende Assim até aqui Amém Mas será Que está tudo Resolvido Não Deus deu o melhor Presente Aquilo que foi pedido Foi dado Mas tem algo Aqui Que o homem O marido Tem que fazer Pela esposa Agora Fala Jesus Vai pegando Senhor Aqui ele Começa Aí eu vou Para o versículo De número 19 Do capítulo 25 Onde nós Tínhamos dito Inicialmente E fala assim São estas Gerações De Isaac Filho de Abraão Abraão Gerou Isaac E Isaac De 40 Anos Quando tomou Por esposa Rebeca Filha de Betuel O Arameu De Padam Aram E irmã de Labão O Arameu Quantos anos Tinha Isaac Quando recebeu Por esposa Rebeca 40 anos 40 anos O presente A hora que Olhou para ela Falou assim Quase Oh carne Da minha carne Osso Dos meus ossos Vão para a tenda Que eu quero Te pissuir Você é minha Estava com cheiro De plástico Novinha Irmãos Deus preparou O melhor Para o Isaac Mas não estava Tudo resolvido 40 anos De idade De repente No meio Do caminho Algo Acontece E isso Pode acontecer Comigo Com você Qualquer oportunidade Olha o versículo Seguinte 21 Isaac Orou ao Senhor Por sua mulher Porque ela Era estéreo E o Senhor Lhe ouviu a oração E Rebeca Sua mulher Concebeu Versículo 24 Cumprindo os dias Para que se desse a luz Eis que o acharam Ou achavam Gêmeos No seu ventre Meu irmão A oração de Isaac Foi tão forte Que ela não gerou um Ela gerou dois A fé de Isaac Foi tão grande Que gerou Mas o mais interessante De tudo isso É que ele já era Um homem Maduro 40 anos de idade Recebeu Ali uma esposa Maravilhosa Para ele Perfeita Aos seus olhos Como nós Às vezes Recebemos de Deus Um dia Perfeito Inteirinho Como vai ser O dia de amanhã E eu acredito Que muitos Estão aqui Senhor Chega segunda-feira Porque eu não vejo A hora de ver O cara do meu chefe Eu quero bater O ponto logo Eu quero trabalhar Senhor Abra as portas Senhor Adianta esse relógio Senhor Adianta Tem gente Tem gente que acorda Quatro horas Da manhã Para trabalhar Às seis Já vai trocando De roupa Penteando o cabelo Arrumando Será que é assim? Muitos vão ficar Até tarde No WhatsApp Facebook Netflix HBO History E amanhã Vai levantar O último sapato Vai calçar Lá dentro do ônibus Terminar de amarrar O cadarço E aí Todo mundo No mesmo esquema O ônibus Dá aquela arrancada Vai todo mundo Para o fundo Porque não está segurando O ônibus Dá aquela freada Não quebra a mola Vai todo mundo Para frente Faz uma curva Vai todo mundo Para um lado Para o outro Irmãos Preparação Ele se preparou Recebeu Mas ali Teve um defeito De fabricação Nessa mulher Deus nos permite Coisas em nossas vidas Mas às vezes Tem algo Que nós precisamos fazer Deus pode nos abençoar Com a melhor Empresa do mundo Vamos parar E pensar um pouquinho Eu era gerente De um banco Você acha Que se alguém Hoje Entregar a diretoria Do banco Presidência do banco Que eu trabalhava Você acha Que ele vai crescer Ou vai falir Com meus conhecimentos De hoje Ele vai falir Gente Se alguém falar Osmir Você tem um avião Você pode ir para onde Você quiser com ele Mas que eu vou dar Uma volta Dentro dele Do lado de fora Porque eu não sei Nem ligar o bicho Tem coisas Que nós precisamos Nos preparar Deus pode até Te dar a melhor empresa Mas Precisa Te ajudar A manter Você precisa Estudar Para manter Onde está Quando eu entro Em uma empresa Eu preciso Estar sempre Me especializando Para estar Sempre melhor Lá dentro dela Para estar crescendo É da empresa As mulheres Hoje em dia Estão se modernizando Pessoas que não usavam O WhatsApp Agora tem conta Até no Facebook Me mandaram Me aceita Como sua amiga Como seu amigo Falei Nossa Fico Fico feliz Com isso Porque não é mais De uma tecnologia Está se Buscando Informação Eu tenho dificuldade Muitas coisas Esse negócio Mas precisamos Nos aperfeiçoar Os carros Quem é mecânico Nós temos alguns aqui Quem é mecânico Quem consertava Carro De carburador Se estivesse vivendo Só de carburador Hoje Paulinho Estava lascado Né Por que que não está Porque tem carro Agora Injeção eletrônica Precisa se especializar Com Deus Ele é de Também é de crescimento Deus sempre vai dar Uma direção Para nós Vai para o shopping Desce essa rua Mas se vou descer Essa rua direto aqui Você vai atravessar o rio Vai entrar no brejo A hora que chegar lá embaixo Deus vai te dar Uma nova direção O contato com Deus Vira a direita Vira a esquerda Nós precisamos Estar em contato com Deus Todo o tempo Quer ver uma coisa Se Abraão Quando recebeu Isaac Como filho Deus falou assim Vai lá no monte Moriá E mata ele Mata ele para mim Oferece ele para mim Leva lenha Leva tudo Põe fogo lá E você vai matar ele Vai pôr fogo na lenha Vai queimar ele para mim Quem falou isso? Deus Ele pegou o filho dele Saiu andando Subiu lá Amarrou Colocou em cima da lenha Levantou o punhal Ali Ia tacar a facada no menino Vem uma voz Não faz isso Atualização Por mais que ele estava fazendo Ele não se desligou de Deus Ele não se desligou de Deus E por não ter Se desligado de Deus As coisas aconteceram De maneira diferente Deus tem que estar sempre Nós temos que estar sempre Ligado em Deus Porque Deus é constante É de fé em fé É conhecendo E prosseguindo E conhecer Não é porque eu li um versículo Que eu já sou doutor do negócio A palavra se renova todo dia Não é porque eu li um livro Uma vez Da Bíblia Que eu não preciso ler mais Eu preciso ter uma constância Nós conhecemos de tudo E o que menos conhecemos E o que mais temos necessidade É da palavra de Deus Meu irmão A gente O mundo nos humilha De tal maneira A gente nunca saiu do mundo Mas as vezes A igreja acontece uma coisinha As pessoas saem dela Não podemos fazer assim Não podemos agir desse jeito Porque quem está agindo E trabalhando na sua vida É Deus Ele é que está fazendo Com que as coisas Tomem direcionamento Uma água desce Uma ribanceira Desce uma descida Assim Numa velocidade Lá de repente Tem alguma coisa Muda de direção Deus é aquele Que tem que encontrar Em nós Um coração maleável Não um coração duro Nós temos que permitir Nós precisamos de Deus Muitas vezes Nós buscamos alegria Em todos os lugares Mas esquecemos de Deus E no momento do problema A gente Não tem outro lugar Para ir meu irmão Tem Deus Só tem Deus Só tem Deus Não tem ninguém Os amigos Abandonam a gente Família Abandona Todo mundo Abandona Você vai ficar Só você e Deus E estando com Deus Nós somos muito bem Acompanhados Porque a palavra de Deus De procurar uma outra Que pudesse dar filho Para ele Aconteceu isso Com Anipenina Aconteceu isso Com a mãe de Isaac Sarah não podia ter filho Foi atrás de Agar Ele teve que procurar Uma outra mulher Para ter filhos Não precisava ter filhos Era assim E estava ela ali agora Não podendo ter filhos De repente Ela ia ser trocada Ela ia se tornar a segunda Mas Isaac amava ela Aí eu pergunto para você Por quantos anos Isaac Orou Por Rebeca Por um propósito Quantos anos Isaac orou Por um problema que ele tinha Porque a esterilidade De sua esposa Era um problema Era uma situação Que não tinha jeito de resolver É como eu e você Às vezes temos um problema Que não conseguimos resolver O que nós vamos fazer O exemplo de Isaac Vai nos ajudar Diante dos nossos problemas Ele tinha 40 anos Quantos anos Ele orou Para que Deus mudasse O ventre De sua esposa 20 anos Aonde está isso pastor Lá no versículo De número 26 Vamos ver Quantos anos ele tinha Lá no 26 Depois nasceu o irmão Segurava com a mão No calcanhar de Isaú Por isso lhe chamaram Jacó Isaac de 60 anos Quando Rebeca Deu a luz Entre Ele receber Descobrir que Rebeca Estava Estéreo Não podia ter filho E ter os gêmeos Foi 20 anos E quantas vezes Meu irmão Por causa de Um problema Nós desistimos De orar Por causa de um problema Nós paramos Vamos na igreja Oramos Fazemos uma campanha Por exemplo De 12 Sexta-feira Como vai ser Deus o respondeu Então Irmãos Quantas pessoas Eu não conheço Que o trabalhar de Deus Começou aqui Nesta igreja E o milagre Foi acontecer Anos depois Em outro lugar Deus ouve A nossa oração A palavra de Deus No livro de Isaías Capítulo 59 Versículo 1 Versículo 1 Diz assim Que os ouvidos Do Senhor Não estão tampados E nem a sua mão É encolhida Para que não possa ouvir E nos ajudar Deus quer que nós Venhamos assistir Quer ver outras coisas Aquele homem Que estava no tanque De Betés Quantos anos Ele estava lá? 38 anos 38 anos Se arrastando Meu irmão Ele não podia andar Ele não podia entrar Sozinho no tanque Agora eu pergunto Para você Vamos ver uma linha De raciocínio aqui Se esse homem No tanque de Betés É um homem Perseverante Ou não é? Quem levava ele No banheiro? Irmãos Ele devia fazer As coisas tudo ali Aquele lugar Deveria ser um Não imagino Não consigo imaginar Como seria A mulher de fluxo De sangue Quantos anos Ela ficou com fluxo De sangue? 12 anos Ela gastou Tudo que ela tinha Com médicos Gastou Não deu nada Quem resolveu A problema dos dois Tanto do tanque De Betesda Como dessa mulher Do fluxo de sangue O Senhor Quem resolveu O problema Aqui da esterilidade Da esposa De Isaac No caso Rebeca Quem foi? Deus Quem é que está disposto A morrer No meu e seu lugar Para que venha Dar solução Para o nosso problema É Jesus O que eu estou querendo Dizer para você Nessa noite É que você e eu Nós precisamos Começar a olhar Além do problema Josué Quando olhava Para o muro de Jericó Ele não viu O empecilho do muro Mas ele já imaginava E já tinha Em seu coração O que estava Do lado de dentro O muro Para Josué Não era um problema Porque o problema Que ele tinha Já estava na mão de Deus Porque ele estava fazendo Aquilo que Deus Tinha pedido Andar em volta Porque quem ia derrubar O muro Era Deus E quem vai derrubar O meu e o seu muro É Deus Não importa o que tem de ser Impedindo de alcançar A tua vitória Deus está no controle Amém? Amém É Deus Amém Vai aparecer os obstáculos Vai aparecer os impedimentos Vai aparecer Mas o nome do Senhor Será glorificado Através da sua vida Amém Não pare Não desiste Irmãos Se você ler o texto todo Que eu acabei de citar 24 e 25 Abraão era um homem rico E ele estava idoso E quantos filhos ele tinha? Ismael já tinha ido embora Ele era um homem rico Quem era o herdeiro De tudo isso? Era Isaac Ele poderia chutar O pau da barraca Como diz por aí E fala assim Quer saber? Some da minha frente Rebeca Agora eu tenho dinheiro Podia dar um de sanção Um monte de prostituta Mas teve uma vida infeliz É só ler a história de sanção Deus usava a vida dele Deus usava a vida dele Mas ele foi infeliz O tempo todo Casava com uma E não dava certo Ficar com a outra Ficar com o prostituto aqui Era traído por uma mulher Que cortava o cabelo E o rolo tremendo Morreu Se suicidou Teve que empurrar os pilares Não desista Quando a luta vier A esterilidade Não tem jeito A esterilidade Não tinha jeito Para o homem Não tinha médico Que resolvesse problema E hoje tem? Tem problema? Resolve o problema Da esterilidade hoje? Pode ter coisas paliativas Mas fazer a mulher gerar Ainda não conheço Se você conhece Me ajude a entender Deus quer pegar O seu problema difícil E fazer dele Multiplicado O natural O normal Até aqui Era de todas as mulheres Ter um filho Olha para trás Nos textos Até aqui Um filho E quando ele intercedeu Deus não deu um filho Porque Deus Surpreende Deus vai sempre te surpreender Veio para ele Dois Filhos Veio gêmeos A alegria foi dobrada Aquilo que de repente Ele ficou em 20 anos Orando Deus falou assim Eu vou te honrar Esse tempo que você orou Eu vou honrar A tua perseverança A tua coragem Você não desistiu Então eu vou dar aqui dobrado Deus quer fazer Com que nossas vidas Sejam um testemunho vivo E você Eu Nós Temos que buscar isso Tem um problema Vamos orar Vamos orar Temos que orar Porque a oração Mudou a história Aqui do nosso irmão Isaac Vai mudar A sua A minha história Porque Deus É o mesmo O problema Estava instalado Na família Porque a esposa Era para constituir família E ali estava travado Não tinha continuidade Deus nessa noite De repente está destravando Famílias aqui Aquilo que estava amarrado Impedido Não estava andando Não sei o que estava acontecendo Ei Tome posse Levanta as mãos assim Diz assim A minha família Será sempre uma bênção E os milagres O Senhor Estará conosco Em nome de Jesus Deus está destravando Família Nessa noite Deus está mudando A sua história Qual é o teu problema Um dia Chegaram para mim E falaram assim Ah pastor Eu não acredito Que Deus possa resolver Esse problema Eu falei Você imagina então Algo que Deus Não possa fazer Sabe o que Deus Não pode fazer Aquilo que eu não Deixo Ele fazer Por causa do livre-arbítrio Por causa da minha escolha Jesus morreu na cruz Por mim e por você Mas se eu não aceitar Ele Se eu não obedecer Se eu não andar pelo caminho Pela verdade e a vida Que Ele é O inferno é que me espera E se você ler na palavra O inferno não foi feito Para homens A palavra de Deus Me diz Que o inferno Foi feito Para o diabo E seus anjos Só Só isso Aí O diabo Não quer ir para lá Sozinho Então ele começa A trabalhar Na vida das pessoas Porque É solidão Ele não quer Estar só E aí Começa A ter mais Habitantes A palavra de Deus Diz que Independente do problema Deus vai fazer O milagre Na sua vida Deus é contigo Creia Você que está me assistindo De repente Você está aí E não sabe O que fazer Diante do problema Em 20 anos Deus mudou a história De um homem E pode mudar A tua vida Pode mudar A tua família Pode mudar A tua casa Pode mudar O rumo De tudo E o milagre Será por completo Na tua vida Em nome de Jesus Amém Amém Amém